O encontro com o Fátima Bernardo de hoje é dia de conferir os destaques de Pantanal e ficar por dentro de tudo que aconteceu na novela. Também teve a presença de Priscila Alcântara, que é uma grande artista, que está no momento em uma grande ascensão. Ela abriu seu coração e confessou que cria expectativas muito altas para tudo que faz. A cantora também comemorou mudanças em sua carreira e falou sobre suas participações no programa e Priscila acredita que o segredo de seu sucesso é exatamente pensar grande. Também teve a presença de Lázaro Ramos e Elisabeth Savala, relembrando suas participações no encontro. Então você já sabe, para ver todo o programa completo, você pode ir no link na descrição, que tem o link para o Globoplay. Você já pode deixar o seu comentário sobre o que você achou do programa e da participação da Priscila, Lázaro e Elisabeth Savala de Pantanal. Então, se você gostou do conteúdo de hoje, já curta, compartilhe e ative o sininho de notificações para ser avisado de mais vídeos. E deixe seu comentário abaixo aqui, achou. Obrigado. E aí E aí E aí E aí